Bem-vindo, Câncer! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 21 de março de 2024 em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, Câncer, você se encontra em um limiar significativo de crescimento e mudança pessoal. À medida que o universo se alinha para lhe oferecer uma oportunidade única, é essencial manter uma mente aberta e um coração disposto a abraçar as transformações que estão por vir. A presença do Rei de Ouros e da Carta da Baleia sugere que este é um momento de prosperidade material e profundo desenvolvimento espiritual, mas também de grandes mudanças benéficas que estão alinhadas com o seu destino. Este dia convida você a refletir sobre as áreas da sua vida que não lhe servem mais ou que não estão gerando os resultados esperados. Remover conscientemente essas peças pode ser um desafio, mas é um passo crucial. A chave para navegar neste período é a consciência do que precisa ser liberado e a coragem para fazê-lo, permitindo-se avançar em novas experiências e aprendizados. Você pode se encontrar no meio de uma transição espiritual que destaca a importância de eliminar velhas feridas e crenças limitantes. Este processo de derramamento, semelhante a uma cobra não apenas irá iluminá-lo, mas também iluminá-lo, preparando-o para um renascimento cheio de luz e novos desejos de crescimento e aprendizagem. A orientação espiritual desempenha um papel crucial nesta jornada, mostrando-lhe que a ajuda divina pode se manifestar das formas mais cotidianas, seja por meio de jornais, vídeos online ou qualquer outro meio que você frequente. Essa acessibilidade enfatiza que você não está sozinho em sua busca e que esse espírito está sempre pronto para lhe oferecer o direcionamento e o apoio necessários. Neste dia você se deparará com a necessidade de abraçar a mudança, elemento fundamental para o crescimento e a expansão. Embora a mudança possa ser intimidante a nível subconsciente, é essencial lembrar que é sinônimo de evolução. Este momento da sua vida destina-se a romper com o que lhe é familiar para lhe dar uma nova perspectiva e abrir as portas para oportunidades novas e enriquecedoras. Encoraja-o a aprofundar o seu desenvolvimento espiritual e as suas práticas pessoais, pois isso irá fortalecê-lo e prepará-lo para enfrentar qualquer desafio com o maior sentido de apoio e orientação. Ao enfrentar momentos de dúvida ou dificuldade, lembre-se de que o apoio de seus guias espirituais e de seu eu superior é inabalável. Resumindo, Câncer, este é um dia de potencial ilimitado, crescimento espiritual e renovação pessoal. Ao permanecer aberto e receptivo às mudanças, você se libertará de velhos padrões e dará as boas-vindas a uma nova fase de abundância e realização pessoal. Lembre-se, o universo está sempre conspirando a seu favor, pronto para lhe oferecer mais do que você deseja receber. Avance com confiança e deixe a sua luz interior guiá-lo no caminho do seu verdadeiro destino. Leitura de Tarot de hoje para o seu signo Para o signo de Câncer, a leitura diária do Tarot revela uma mensagem poderosa de crescimento pessoal, mudanças positivas e bênçãos financeiras. Com o The Lovers na primeira posição, este dia convida você a abraçar o amor próprio e autoconfiança. É o momento ideal para tomar decisões importantes que podem implicar mudanças significativas em sua vida, seja no âmbito profissional ou pessoal. A carta simboliza autoconfiança e segurança em suas escolhas, sugerindo que qualquer mudança que você decidir fazer será para seu maior benefício. A presença da Rainha de Espadas sugere que um pensamento ou ideia de poder está se formando em sua mente. Pode ser o desejo de embarcar em uma nova jornada, mudar de emprego ou iniciar seu próprio projeto. Este é o momento de dar liberdade a essas ideias e começar a concretizá-las, pois a economia desempenha um papel fundamental nesta fase. Clareza mental e determinação serão seus melhores aliados para transformar seus sonhos em realidade. O 10 de Ouros próximo à Roda da Fortuna indica que você está em um ponto de abundância econômica e boa sorte. O 10 de Ouros representa segurança e estabilidade financeira, enquanto a Roda da Fortuna sinaliza um momento de sorte e mudanças positivas que favorecem o seu bem-estar financeiro. Este conjunto de cartas sugere que as mudanças que você realizar não beneficiarão apenas você, mas também as pessoas que você ama, proporcionando-lhes oportunidades e bem-estar. No nível espiritual, você está em um momento de profunda conexão com o seu ser interior e com o universo. Este dia oferece-lhe a oportunidade de receber e descarregar informações valiosas que o ajudarão a tomar decisões cruciais, especialmente aquelas que podem transformar a sua economia e a sua vida em geral. Por fim, o Arcanjo Miguel aparece como seu guia espiritual, lembrando que você tem força e determinação para buscar o que realmente deseja. Com fé inabalável e a convicção de que você merece o melhor, neste dia ele te incentiva a ir atrás dos seus sonhos e objetivos com confiança e determinação. Resumindo, a leitura diária do Tarot para Câncer sugere um dia repleto de amor próprio, clareza mental, abundância financeira e conexões espirituais profundas. É o momento ideal para tomar decisões significativas que o levarão a uma vida mais plena e satisfatória. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Este dia se apresenta como um momento favorável para sua prosperidade material, Câncer. O alinhamento celestial sugere que suas finanças estão prestes a receber um impulso significativo, graças à presença do Rei de Ouros em sua esfera. É um momento ideal para estar aberto a novas oportunidades que possam traduzir-se num crescimento econômico sustentável. A Carta da Baleia, que simboliza a profundidade e a riqueza do oceano, pressagia que as correntes de mudança não só o levarão a novos horizontes financeiros, mas também o mergulharão em experiências enriquecedoras que expandirão a sua visão de valor e a abundância. Este período destaca a importância de uma mente aberta e da vontade de adaptação a novos métodos de crescimento econômico. Talvez seja hora de considerar investimentos ou projetos que antes pareciam arriscados ou fora da sua zona de conforto. A energia atual favorece a tomada de decisões ousadas, desde que estejam alinhadas com a sua intuição e orientação espiritual ouça com atenção os sinais do universo, pois eles podem ser a chave para desbloquear fontes de renda até então inexploradas. No entanto, este também é um momento de prudência financeira. Embora as oportunidades de crescimento sejam abundantes, é crucial discernir quais são realmente benéficas para o seu futuro. Esse insight vem de uma conexão profunda com seu eu interior e seus dias espirituais. Permita-se ser guiado não apenas pelo ganho material potencial, mas também pelo alinhamento com o seu propósito e bem-estar geral. A sorte nas questões financeiras está intimamente ligada à sua disposição de se libertar de velhas crenças e práticas que não servem mais ao seu crescimento financeiro. É hora de trocar de pele, abandonar velhas limitações e abraçar novas formas de pensar e agir em relação ao dinheiro. Esta transformação não só o levará à prosperidade, mas também enriquecerá a sua alma, permitindo-lhe experimentar a verdadeira abundância em todas as suas formas. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 21 de março são 21, 13, 26, 35, 42, 10. Amor diário Na área do amor, câncer, você está em um momento decisivo que promete renovação e aprofundamento de seus relacionamentos. A transição espiritual que você está vivenciando leva a questionar antigos padrões de relacionamento e a se abrir para formas de conexão mais autênticas e significativas. Este é um momento para refletir sobre como suas crenças e experiências passadas moldaram a maneira como você ama e é amado. A consciência dessas influências é o primeiro passo para criar relacionamentos mais saudáveis e satisfatórios. A energia atual convida você a cultivar uma conexão mais profunda consigo mesmo. Esta jornada interior não apenas irá esclarecê-lo sobre suas verdadeiras necessidades emocionais, mas também irá equipá-lo para oferecer amor de uma forma mais genuína e altruísta. Ao alinhar seu amor próprio com suas expressões de amor para com os outros, você encontrará um equilíbrio que nutrirá seus relacionamentos em todos os níveis. Para os cancerianos que procuram o amor, o universo está preparando o cenário para encontros significativos. Esses encontros podem desafiar suas noções anteriores de compatibilidade, levando você a expandir sua compreensão do amor verdadeiro. Mantenha o coração aberto às surpresas que o destino reserva para você, pois o amor pode se apresentar nas formas mais inesperadas e maravilhosas. Nas relações existentes, este é o momento para aprofundar a ligação através da comunicação honesta e da vulnerabilidade partilhada. Ao enfrentarem medos e desafios juntos, vocês fortalecerão seu vínculo e descobrirão novas dimensões de amor. Este processo de crescimento conjunto não só enriquecerá o seu relacionamento, mas também lhe oferecerá lições valiosas sobre amor e compaixão. No trabalho No trabalho, câncer, vislumbra-se uma fase de transição e crescimento. A influência do Rei de Ouros destaca seu potencial para alcançar novas conquistas profissionais e garantir uma posição de liderança em sua área. Este é o momento de mostrar a sua capacidade de tomar decisões prudentes e gerir recursos de forma eficiente. A energia da mudança convida você a explorar novas áreas de interesse e a considerar planos de carreira que você não havia considerado anteriormente. Este período incentiva a ser ousado na busca de seus objetivos de carreira. No entanto, o sucesso em seus empreendimentos requer uma avaliação honesta de suas habilidades e limitações. A autoconsciência é a chave para navegar neste momento de oportunidades e desafios. Ao reconhecer seus pontos fortes e áreas de melhoria, você pode traçar um plano de ação que o posicione para o sucesso. A colaboração e o trabalho em equipe ganham especial relevância neste período. À medida que você se abre para novas formas de trabalhar e se adapta às mudanças em seu ambiente de trabalho, descobrirá que a sinergia com seus colegas pode levar seus projetos a novos níveis de excelência. Este é o momento para incentivar a comunicação aberta e construir relações de trabalho fortes e respeitosas. Apesar dos desafios que você possa enfrentar, lembre-se que o crescimento profissional muitas vezes vem acompanhado de momentos de incerteza e aprendizado. Manter uma atitude de aprendiz permanente, disposto a se adaptar e evoluir. O seu compromisso com o desenvolvimento pessoal e profissional não só o levará a atingir os seus objetivos, mas também o preparará para as oportunidades futuras que o universo lhe reserva. Saúde Em termos de saúde, câncer, este é um momento crucial para prestar atenção ao seu bem-estar físico e emocional. A transição espiritual que você está vivenciando pode se manifestar em seu corpo de diversas maneiras, tornando este o momento ideal para adotar práticas de autocuidado que estimulem seu equilíbrio e harmonia interior. A integração de rotinas que nutrem seu corpo, mente e espírito o ajudará a navegar neste período de mudança com maior facilidade e resiliência. Este dia te convida a ouvir os sinais do seu corpo com atenção e amor. Se você tem adiado os cuidados com a saúde, é hora de priorizar o seu bem-estar. Desde ajustar sua dieta até incorporar atividade física regular, cada passo que você der em direção a um estilo de vida mais saudável terá um impacto positivo em sua energia e humor geral. A saúde emocional também desempenha um papel crucial no seu bem-estar geral. Liberar velhas feridas e padrões de pensamentos negativos não apenas aliviará você de fardos emocionais, mas também melhorará a sua saúde física. Considere práticas como meditação, yoga ou terapia, que podem oferecer ferramentas valiosas para controlar o estresse e promover a paz interior. Lembre-se, câncer, de que sua saúde é o seu tesouro mais precioso. Ao cuidar de si mesmo com amor e respeito, você não estará apenas investindo no seu bem-estar atual, mas também estará estabelecendo as bases para um futuro vibrante e saudável. Este é o momento para celebrar o seu corpo e o seu espírito, homenageando-os com os cuidados que merecem. Família e amigos No aspecto familiar, câncer, você está em um ponto de reflexão e crescimento. Este período incentiva você a examinar a dinâmica familiar e a curar velhas feridas que podem estar influenciando seus relacionamentos. A energia atual favorece a comunicação aberta e a resolução de conflitos, dando-lhe a oportunidade de estreitar os laços com os seus entes queridos. É o momento de abordar a sua família com compreensão e compaixão, reconhecendo que cada membro traz a sua própria história e lutas para a mesa comum. Este dia também pode ser propício à criação de novas tradições familiares ou à revitalização daquelas que caíram em desuso. Ao envolver todos em atividades que promovam a união e o prazer partilhado, você estará estabelecendo as bases para relacionamentos mais profundos e significativos. Lembre-se de que a família não é definida apenas por laços de sangue, mas também por conexões de coração. Qualquer que seja a sua definição de família, este é o momento de nutrir esses laços com amor e carinho. Para os cancerianos que enfrentam desafios no ambiente familiar, o universo oferece apoio e orientação. Ao enfrentar essas situações com o coração aberto e a mente disposta a compreender, você encontrará caminhos para a reconciliação e a compreensão. Não tenha medo de pedir ajuda se precisar, seja por meio de aconselhamento familiar ou de amigos próximos. A vulnerabilidade neste contexto não é uma fraqueza, mas uma força que permite curar e seguir em frente. A família também pode ser uma fonte de força e apoio na sua jornada de crescimento pessoal e espiritual. Ao compartilhar suas experiências e aprendizados com seus entes queridos, você não estará apenas enriquecendo sua própria vida, mas também contribuindo para o bem-estar e evolução de sua família. Essa troca de sabedoria e amor é um dos presentes mais preciosos que você pode oferecer e receber. Compatibilidade No campo das relações interpessoais, câncer, sua compatibilidade com os demais signos do zodíaco se destaca pela capacidade de se conectar em níveis profundos e emocionais. Durante este período, você se encontrará particularmente alinhado com signos de água como escorpião e peixes, cuja sensibilidade e profundidade emocional ressoarão fortemente em você. Essas conexões podem fornecer um terreno fértil para o crescimento emocional mútuo e uma compreensão profunda. No entanto, a energia atual também convida você a explorar relações com signos que tradicionalmente podem ser considerados menos compatíveis. A presença da carta da baleia sugere que existem lições profundas e oportunidades de crescimento nestas conexões aparentemente improváveis. Signos de terra como virgem e capricórnio, com sua abordagem prática e estável, podem oferecer uma perspectiva de equilíbrio e ajudá-lo a realizar seus sonhos e aspirações emocionais. É importante lembrar que a verdadeira compatibilidade transcende signos solares e se encontra na vontade de compreender, respeitar e crescer juntos. A comunicação aberta e a vontade de olhar além das diferenças superficiais serão fundamentais para cultivar relacionamentos significativos e duradouros com pessoas de todos os signos do zodíaco. Este período desafia você a ampliar sua visão do que significa ser compatível, incentivando-o a encontrar valor e aprendizado em cada interação. Ao manter o coração e a mente abertos, você descobrirá que cada pessoa que encontra tem algo único e valioso para lhe oferecer, enriquecendo sua vida de maneiras inesperadas. Sua cor dá sorte hoje. Sua cor para este dia é azul índigo, câncer. Este tom profundo e ressonante simboliza a intuição e a clareza mental, ajudando você a se conectar com sua sabedoria interior e a se comunicar com autenticidade e profundidade. O azul índigo convida você a explorar as profundezas da sua alma, proporcionando-lhe calma e serenidade em meio à transformação. Leve essa cor com você, seja nas roupas ou nos objetos ao seu redor, para lembrá-lo de permanecer centrado e conectado à sua intuição ao longo do dia. A frase do dia. Transformação é o processo pelo qual a luz interior rompe as camadas de escuridão. Esta citação ressoa profundamente com sua jornada atual, câncer. Cada passo que você dá em direção à autenticidade e ao crescimento pessoal é um ato de coragem que ilumina não apenas o seu caminho, mas também o das pessoas ao seu redor. Lembre-se que a transformação requer tempo e paciência, mas cada mudança, por menor que seja, contribui para uma evolução mais ampla e significativa. Mantenha esta citação perto do seu coração hoje, como um lembrete de sua força e capacidade de florescer por meio da mudança. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Nas o dia que atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!